O que é a adolescência? E não consegue entender que já passou por todas essas transformações, né? Vocês concordam quando as pessoas dizem assim, ah, são os aborrecentes? Vocês concordam com essas pessoas? Ah, não, eu tenho que propor disso, porque eu sou apaixonada por eles, né? Eu atendo adolescentes com um amor muito grande, então me angustia muito quando chega falando dele dessas formas. E o que você colocou é muito importante, porque é exatamente isso que acontece. Os pais, né, particularmente falando, eles esquecem que eles foram adolescentes. E às vezes eles criam casos, eles perdem tempo por uma coisa que não vale a pena, que não vai fazer diferença na formação daquele caráter, não vai fazer diferença na formação daquilo que ele quer de fato ensinar para o filho dele. E a relação acaba desgastada por uma coisa que não vai fazer tanto sentido, que não é tão importante, né? E a grande importância é de se colocar no lugar do outro, né? Eu coloco muito isso para os pais. Esse adolescente se torna passivo demais, a partir de uma cobrança familiar. Isso vai, no futuro, ele vai ser um adulto, adolescente, questionador, como seria na fase natural de... cronológica. Pois é. Vai ser aquele adulto, adolescente... Ou vai ser um adulto podado, né? Limitado, porque dentro de casa ele não tem o direito de questionar, de discutir, e a discussão é importante. Essa é uma das características que eu amo nos adolescentes, sabe? Essa natureza questionadora, né? A gente tem que explicar, tem que se fazer entender, mas eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso ajuda no processo de desenvolvimento. Você está... Quando você deixa eles questionarem, você está permitindo que eles percebam que é importante saber as respostas, né? A gente não deve simplesmente dizer É assim porque eu quero e acabou. É assim porque eu quero e acabou. Se vale para a roupa, vale também para a droga, quando alguém lá fora vai dizer assim porque eu quero e acabou. Vai tirar dele, talvez, essa possibilidade de reflexão, de pensamento e tudo, né? Mas a gente vai já já ver esse pedaço também. Eu queria saber essa história. O menino que ele começa lá, a puberdade, entre 11 e 13 anos, com essas características já dos pelos, isso é uma antecipação do início da adolescência ou é efetivamente característica do final da infância e para o início dela? Essa é a característica do final da infância. Começa pelo aparecimento de uns pelinhos pubianos discretos e vai aumentando e começa pelo aumento do volume testicular. Depois é que vai aparecer o aumento do volume peniano até tamanho normal de adulto. E a gente vai dizendo, seja um homem, para com isso, seja um homem. Ainda é uma criança. Ainda é uma criança. Ainda são, às vezes, até já fisicamente mais formados e não tem. E outras coisas que, às vezes, fisicamente, as famílias têm que comparar. Ah, seu irmão era assim, o seu irmão menor já está mais vilizado do que você que é mais velho. Isso também não pode comparar porque cada um tem o seu gatilho diferente. Deus nos fez indivíduos. Isso significa que cada um... Assim como na menina, provavelmente, duas irmãs não vão ter o mesmo tipo exatamente igual. Nem gêmeos, né? Nem gêmeos, necessariamente, são exatamente iguais. E essa menina aqui, ela teve a menarca, por exemplo, aos 9 anos. Ela, necessariamente, já se torna uma adolescente? Ou como é que fica essa... É um limite, né? A gente tem que estar atento em relação a uma chamada puberdade precoce. Que pode ocorrer... Essa é característica em torno de 8 anos. E hoje, já está considerando 9 anos o limite entre a puberdade precoce e a puberdade normal, né? Então, da menina chamada menarca, né? Então, vejamos. Mas se ocorre com 9 anos, mas o resto das características de avaliação clínica, de avaliação médica estão normais, tem que ser acompanhada. Agora, obrigatoriamente, 9 anos é muito antecipado. E aí tem que se fazer um acompanhamento mais rigoroso da ordem médica. Mas, de qualquer jeito, devido a essas modificações todas de características de antecipação do adolescente, muitos agora se consideram a adolescência a partir dos 10 anos, né? Quer dizer, antecipando do 12 para os 10 anos e indo até os 19 anos de idade. Então, essa fase, porque a característica da básica, inclusive a puberdade, estando dentro do período da adolescência, em torno de 10 a 15 anos, mais ou menos a puberdade e, a partir daí, o restante do desenvolvimento da adolescência. Então, essas características são importantes. Agora, para isso é necessário fazer as osais hormonais, fazer os exames clínicos adequados e ver, pesquisa se não tem alguma lesão, alguma alteração que esteja antecipando esse período do desenvolvimento hormonal daquela menina. Isso tudo é muito importante. A mesma coisa, como a gente tocou de puberdade precoce, é muito bom a gente falar que quando, às vezes, uma menstruação ocorre com 4, 5 anos, pode acontecer. Procurar imediatamente o médico. O médico que cuida dessa área de adolescência. Porque tem como frear, porque se deixa, a coisa vai levar a lesões marcantes do ponto de vista físico e emocional daquela pessoa. Então, para as mães, as crianças, as meninas, que começaram a ter algum sangramento vaginal e imediatamente procuram o médico, que tem como você reverter isso e tornar um desenvolvimento normal. Só aproveitando, lembrar que na menina, a puberdade precoce dita verdadeira, ela é quase 8 vezes maior do que no menino. Geralmente, a puberdade precoce masculina, no menino, ela tem uma causa, a causa não só hormonal, como pode ser tumoral. E, às vezes, a gente recebe crianças que a família se ufanam, porque o garoto já está formado, com o pênis grande, já pilificado, com voz grossa, acne. E, crianças que passaram o tempo, às vezes, são tumores abdominais, tumores de suprarenal, tumores de testículo. E, já que nós estamos em um programa informativo para a população, chama a atenção. Tudo tem que ser normal ao seu tempo. Se aconteceu alguma situação dessa, procurar um profissional que vá dar orientação. Pode ser até uma puberdade verdadeira. Se for uma puberdade verdadeira, é uma menina de 8 anos, como é que ela vai se cuidar? Como é que ela vai ter sua higiene? Lembrar que ela pode, se isso ainda é verdadeiro, que depois de 3 anos bloqueia esse pílpice, ela vai ficar maior da turma, depois ela vai ser a última da fila. Para de crescer depois de 3 anos que menstrua. Isso ainda é real. Então, tem algumas alterações que, hoje, se pode bloquear isso, empurrar um pouco mais para frente. Mas, no menino, lembrar sempre que a puberdade precoce pode ser tumoral e não é uma causa boa. Eu acho fundamental a sua colocação, porque é uma característica da nossa sociedade. Com a menina, talvez o pessoal nem vá, não, mais, não, já, né? Primeira menarca, mata tudo. Vamos cuidar aqui. Nem sempre há um motivo de vaidade na família, mas com os meninos, esse negócio funciona diferente, né? Muitas vezes a família tem essa reação. Puxa vida, já é um homenzinho, já isso, já aquilo. E vai pela vaidade, vai esquecer de observar que precisa prestar atenção e pode ter uma causa ali que não é tão saudável assim. Se for, glória a Deus. Vamos lá e vamos tocar dentro da questão saudável. Mas, é bom observar. Queridos, quais são as, digamos assim, as questões mais pertinentes da adolescência? Quais são as questões que mais incomodam nessa fase da adolescência? Eu acho que a imagem do adolescente é uma coisa bastante perturbadora para ele, né? Eu recebo muitos adolescentes que têm uma imagem de si próprio totalmente distorcida, né? A imagem física, né? Meninas incomodadas com o seu corpo, que estão acima do peso quando na verdade não estão. Meninos incomodados porque não cresceram bastante, porque não têm um aspecto mais viril, que chame mais atenção. Então, essa questão da maneira como eles se veem é uma coisa muito frequente no consultório, né? Por outro lado, a gente vê adolescentes extremamente ansiosos e a partir dessa ansiedade, outros transtornos vão sendo desenvolvidos, de comportamento obsessivo, de comportamento compulsivo, né? É muito frequente isso chegar no consultório hoje, né? Porque, na verdade, a adolescência é um momento de transição, né? Entre o que eles vão descobrindo que são, na verdade, independente dos pais, independente daqueles que formaram ele, né? Então, ele vai se identificando com ele mesmo, mas muitas vezes a identificação acaba muito distorcida, muito prejudicada. É um momento da identificação e, mais do que nunca, da formação, né? Desse caráter, dessa personalidade, dessa pessoinha, né? Adulta e para o resto da vida. E essa questão da imagem é tão sério isso, né? Porque, às vezes, a mãe fica, os pais ficam, ah, porque você está gorda, porque você está muito magra, porque você está assim, você está assado. E isso pode gerar sequelas psicológicas sérias, né? É da criança, dessa jovem adolescente, se sentir, achar gorda ou magra ou isso, aquilo que o resto da vida e começar a não saber lidar com isso, porque pega num ponto emocional complicado. Mas o que você falou é interessante, mas tem um outro lado. A família perceber aquela criança enrustida. Quando ele verbaliza, é ótimo, leva lá na doutora e ela vai tratar dele. Agora, quando ele fica enrustido, aquele garoto gordinho, que tem um pênis normal, mas ele é totalmente embutido dentro de uma gordura suprapúbica, em que ele não vai trocar de roupa no vestiário com os outros meninos, não vai jogar bola, vai ter vergonha, e aí ele fica em casa comendo biscoito, jogando videogame, tomando refrigerante e cada vez fica um ciclo vicioso maior. E se ele não verbaliza isso e a família não percebe, é pior ainda do que a cobrança familiar desse aspecto físico. Então, acho que é uma coisa que é importante da família também perceber isso e ajudar. Perfeito. Eu acho que os dois extremos, eles são complicados, né? O extremo da cobrança contínua e o extremo do isolamento. O adolescente, a característica principal dele é uma característica de sociabilidade ou é de isolamento? E com quem ele busca mais essa sociabilidade? Como é que funciona esse negócio? Ele tenta se identificar com o outro adolescente, né? É um momento de afastamento da família, né? Onde o pai acaba sendo demais, a mãe acaba sendo demais, a reclamação que eu mais tenho de fazer. Se eu não posso beijar, eu não posso estar perto, né? E ele não quer que a gente vá, ele não quer sair com a gente. Então, tem, de certa forma, um afastamento da família, que é natural dessa fase. Mas existem alguns adolescentes que também têm uma dificuldade sociável muito grande, né? Com dificuldades de fazer amizade, com dificuldades de estar envolvido num meio social, né? Então, a gente percebe que, ao mesmo tempo, é bem paradoxal. Você vê um grupo de número de adolescentes que são extrovertidos, que são ativistas em várias coisas. Você vê um grupo mais isolado, né? A gente hoje tem a tecnologia a nosso favor, mas muitas vezes contra nós também, né? A gente vê muitos adolescentes dentro dos quartos jogando ao ponto de deixarem faculdade, início de faculdade, abrirem mão desse começo, deixarem a escola de lado, deixarem os amigos de lado para viver recuso. Que, na verdade, é uma fuga, né? E muitos começaram isso por bullying também, né? Eu acho que é uma coisa que é uma coisa muito comum, uma situação muito comum nessa fase. Ou você faz parte do grupo, ou você não faz, você é fora e não vai entrar. Não só está fora, como você não vai entrar no grupo. E tem um, isso tem uma, um peso, uma repercussão nessa, nesse, nesse adolescente, ele fica, fica enrustido mesmo, ele vai se isolar. É, e mais do que nunca é essa questão da atenção da família, de perceber, de chegar junto, de conversar, né? De se aproximar, porque esse adolescente que está sofrendo bullying, que de repente se afasta, ele precisa do apoio da família para enfrentar a situação. Não se deixar dominar, não se deixar, porque se ele se deixar dominar, talvez seja um período de sofrimento, né? Ele tem que conseguir enfrentar isso e o papel da família é absolutamente fundamental. Gente, eu já preciso ir para o intervalo de novo. Eu vou para o intervalo e eu quero voltar. Doutor Alexandre, a gente estava falando aqui no início do programa, o senhor fez assim um históricozinho desse ciclo, né? Da adolescência, que eu achei super interessante e eu queria refazê-lo aqui no ar, para os nossos telespectadores, né? A gente vai falar, entra essa coisa, né? Da explosão dos hormônios e tudo mais. Um ciclo interessante que acontece nesse período, né? Passando pelo físico, pelo emocional, etc., que eu queria repetir. Podemos? Tá legal. Logo no retorno do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.